Eu quero lembrar uma música É uma capela de vocês, né? Eu quero lembrar uma música É uma capela de vocês, né? Você nunca será a única, você não vai me perder nada E eu descobri que eu sou Tudo mudou no dia em que eu te daria a vida E se eu me mandasse de ser tão cruel Eu serai lá, sempre para você Obrigado 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 Obrigado